O Rio de Janeiro é conhecido pelo eterno clima de verão Mas não são suas praias que estão sobre esse clima Existe toda uma cidade que tem que funcionar e operar sobre esse mesmo sol E é por isso que a primeira coisa que o carioca faz quando chega no trabalho Não é trabalhar É se secar Mas isso é assunto pra outra hora Estamos aqui no centro do Rio para falar sobre o efeito Ilha de Calor Escolhemos essa região porque é um dos lugares onde o calor mais se manifesta aqui no Rio de Janeiro Ilha de Calor nada mais é do que o aumento da temperatura em determinada região Por vários efeitos No nosso caso aqui em Carioca A medida que a cidade foi crescendo Ela foi substituindo a mata, a vegetação, as plantas, as árvores que estavam em volta do Rio Nós trocamos por concreto, asfalto, edifício nem sempre tão bem projetado Esse conjunto de coisas, essa urbanidade aumentou a temperatura do solo do Rio em 15 graus A nossa temperatura, que a gente percebe, aumentou em 5 graus O Brasil possui 8 zonas climáticas E acredite se quiser, o Rio de Janeiro tem o mesmo clima da região amazônica Tropical úmido, muito quente Quais são as consequências que o calor traz pra vida da gente? Primeiro, ligamos o ar-condicionado o tempo todo Maior o custo de energia Maior o custo de vida Dois, quem tem a oportunidade, pega o seu carro Não pega o transporte público pra garantir aquele conforto dentro do ar-condicionado Contribuímos pro trânsito Três, maior calor na cidade Maior a energia no sistema Maior o regime de chuvas E a quantidade de alagamentos que a gente tem no Rio de Janeiro E pra finalizar Todas essas questões Nos levam a seguinte consequência Nós nos afastamos da rua A gente foge da rua por causa do calor excessivo Nós nos desconectamos da nossa realidade Da nossa cidade Nós estamos prisioneiros do ar-condicionado Por que não resolvemos essas questões? Essencialmente por dois motivos Falta de planejamento e falta de vontade política Sabemos que no Rio de Janeiro Já existem algumas iniciativas Como o Qualiverde Pra tornar essa cidade mais sustentável Os edifícios mais verdes Só que de fato Nenhuma delas ainda Disse o que veio Nós temos que pressionar as leis Nós temos que fabricar novas leis Nós temos que transformar essa cidade De fato numa cidade sustentável O que nós temos por enquanto Não é possível A hora é agora Antes que seja tarde demais Como é que resolvemos essas questões de calor? Primeira coisa Nós temos que aumentar o verde Na cidade do Rio de Janeiro Seja através de parques Seja através de telhados verdes Ou aumento da arborização urbana Uma coisa muito importante É a gente tratar da ventilação Principalmente no nível do pedestre Pra isso nós temos que mexer nos edifícios Na legislação que gera os edifícios Outra questão Que temos que olhar com atenção São os edifícios de vidro Que rebatem o calor do sol Pro meio do asfalto Que é preto E acaba esquentando a cidade inteira Nossa cidade é impermeável Todas essas questões Estão ligadas à legislação À formatação das leis E é aí que a gente tem que trabalhar E aí que a gente tem que olhar com atenção